Lá vem a professora com pinturas para ver ao menos uma vez na vida. É difícil escolher as pinturas mais significativas da história sem correr o risco de cometer algum deslize, então hoje eu selecionei 12 quadros surpreendentes que marcaram sua época e nos encantam até hoje. Pertencendo ao Museu do Prado, As Meninas do Velázquez é uma obra-prima do barroco espanhol. Realista foi elaborada com uma rede de significados astrológicos, abrigando profundos conhecimentos. O grito de Munch é puro desespero e provavelmente foi inspirado na trágica vida do pintor. Existem várias versões do tema em diferentes museus e coleções privadas e esse quadro é uma das 10 pinturas mais caras do planeta. O casal Arnold Finney é uma das pinturas a óleo mais antigas do mundo, realizada por Jean Van Eyck em 1434, está repleta de símbolos e encontra-se em Londres na Galeria Nacional. O Nascimento de Vênus, primeiro nudo do Renascimento Italiano, foi realizado por Sandro Botticelli. Trabalho espetacular, provoca suspiros no público que o visita na Galeria Ufisi em Florença. A impressionante escola de Atenas de Rafael Sanzio é a síntese da racionalidade, congregando dezenas de filósofos e suas teorias. A pintura mural de 5 metros por 7 ocupa as paredes da sala da assinatura no Vaticano, em Roma. Noite Estrelada, pintada num período em que Van Gogh estava internado num sanatório, é um dos quadros mais fantásticos do pintor. Além da intensidade das cores, ele conseguiu plasmar nessa imagem a dinâmica dos fluidos, fenômeno misterioso da natureza sobre o movimento dos líquidos e gases. O quadro pode ser visto no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. A maioria das pessoas que conhecem a Mona Lisa lá no Museu do Louvre, se decepcionam por causa do seu tamanho. Isso porque elas não levam em conta que as dimensões da Mona Lisa são normais, comuns para um retrato. Com mais de 500 anos, a Gioconda está repleta de segredos, até hoje insondáveis. A moça do brinco de pérola é tão misteriosa que é chamada de a Mona Lisa da Holanda. Seu brinco é uma ilusão de ótica e ninguém sabe quem foi a modelo pintada pelo Vermeer. Já a Mona Lisa brasileira é o Abaporu, que a Tarsila do Amaral pintou em 1928. O quadro foi adquirido pelo banqueiro e colecionador argentino Eduardo Constantino e está no Malba, Museu de Arte Latina de Buenos Aires. Cogita-se que seu preço de mercado atual gira em torno de 60 milhões de dólares. Jardim das Delícias Terrenas, de Jerônimos Bosch. Pode ser resumido também como inigualável, onírico, maravilhoso, absurdo. É um quadro muito misterioso, cheio de enigmas. E ele pode ser admirado também no Museu do Prado, lá em Madrid. O teto da Capela Sistina pintado por Michelangelo é indescritível. Foi baseado em passagens bíblicas e esconde segredos complexos elaborados pelo pintor. Persistência da Memória, ou Relógios Derretidos, como vulgarmente é chamado, também está no MoMA, lá em Nova York. Ele tem realmente pequenas dimensões, mas atrai olhares e desperta muito interesse desde 1931. Se você quiser conhecer mais profundamente cada uma dessas pinturas, você vai encontrar aqui no canal a playlist Leitura de Imagens, onde eu detalho cada um dos segredos e das curiosidades desses trabalhos tão incríveis. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, cliquem no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora!